Olá, meus amores, tudo bem? Eu hoje passei aqui para fazer um vídeo bem rapidinho para vocês de uma mini comprinha que eu fiz aqui para o canal. Eu já fiz os vídeos para o canal Eliane Cardoso Gomes, que foi compras que, na verdade, eu fiz lá para o outro canal. Incluí algumas coisinhas que eu mostrei lá, mas que, na verdade, são deste canal aqui, tá? E lá já está rolando um vídeo de comprinhas. Quem quiser ir ver, fique à vontade. E o próximo vai sair na sexta-feira, que eu dividi as comprinhas, tá? E o segundo é onde vai estar incluído essas comprinhas, que são todas as compras da Shopee, tá? Eu comprei lá essas duas revistinhas, tá? Estava em promoção. Eu fazendo as minhas comprinhas, depois deparei lá com essas revistinhas. Tinha vários temas, tá? Eu escolhi só esses dois para ver se eu ia gostar ou não, porque, de repente, eu não gostava, né? Então, eu só comprei dois para testar. Cada um vem com uma caixinha de giz de cera. Lá disse que vinha um brinde, que era giz de cera, mas não mostrava qual era esses brinde. Eu já imaginei que fosse essa marca de giz ou um outro semelhante, né? Mas também não dizia, assim, né? Quantas cores, só dizia um brinde. E eu vou estar mostrando aqui para vocês as revistinhas. Eu não tinha nenhuma com esse tema, A Bela e a Fera. Eu tenho, sim, o livro da Disney, que tem algumas imagens dela, que eu já até colori aqui para o canal. Mas um livrinho dela eu não tenho. Eu sei que tem livro de colorir da Bela e a Fera, da Disney, né? Mas eu não tenho aqui. Então, olha, ele é grampeado, tá? Ele é fininho, é uma revistinha. A parte de trás, na capa de trás, é assim, ela é bem, tá? Bem laminada, brilhosa, bem com verniz na página toda. E a frente, né? Vocês já viram aí. Aqui não tem nada, já a primeira página já é o desenho. Achei que os desenhos são bem acabados, são bem feitos, tá? Gostei. Não vou dizer que eu não gostei, porque eu gostei das imagens. Gostei bastante. Cada livrinho desse vem com 20 imagens. A gente consegue ver a imagem lá do outro lado, mas isso não me incomodou, porque o da Disney, da Mônica, eles também aparecem. Só que a página dessa revistinha aqui é mais grossa do que essas de 365, tá? A página dos livros 365 ainda consegue ser mais fina do que essa aqui, tá? Então, tem umas imagens variadas aí, são bem bonitinhas, tá? Como eu falei, são 20 imagens, frente e verso. Seria bom que fosse só uma página, né? Por desenho, mas, infelizmente, não é. Mas, mesmo assim, me agradou bastante. As imagens são bem lindinhas, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês o da Lau, que eu não tinha nada nesse tema, nessas bonequinhas cabeçudas e olhudas, tá? Achei bem fofinhas, são bem fofinhas mesmo. Eu tinha vontade de pintar elas. E aqui são assim, duas por páginas, né? Nesse estilo aí, você tem que ficar virando pra poder mostrar pra vocês. Vou acabar deixando vocês tontas, virando aqui, mas elas são uma gracinha. com as roupinhas diferentes, né? Hum, que fofinhas. E eu gosto de imagens pequenas. Confesso a vocês que eu não gosto de colorir imagens grandes. Eu acho que, assim, você pode dar um pouco mais de carinho pras imagens, tá? E imagens grandonas. Além de cansar minha mão, cansar meu braço, né? Me desanima bastante. É por esta razão que eu não tenho o livro da Mônica, da Mônica Jovem, do Maurício de Sousa. Não é que eu não goste das imagens. Eu não gosto é do tamanho do livro, que é grande. Pelo mesmo motivo, até hoje, não me animei a comprar aquele livro de bonecas da Cecília Morgel, gente. Lembrei da Cecília Morgel, tá? Porque... Eu não sei se é Morgel ou Morgel. Porque quando ela tinha as caixinhas, eu acabei não conseguindo comprar as caixinhas. E... Ela fez o livro, e o livro, as imagens são grandonas. Então, eu não me animei a comprar. E com essas daqui, foi R$1,99 cada uma, tá? Elas vêm dentro de um plástico lacrado, né? Eu cortei com a tesoura pra poder abrir aqui, né? E essas, elas vêm com 20. Essa daqui, ela já é solta, tá? Ela não é grampeada, elas são folhas soltas. Ela tem uma capinha de frente, mas não tem atrás, tá? E elas... Algumas imagens aqui, são a mesma da Mônica 501, tá? Mas, não são todas, é só as que uma ou duas que tem aqui, no livro da Mônica 501. E elas são bem fofinhas, são o tamanho que eu gosto. Olha que linda! Tem umas imagens bem fofas. Gostei demais. Inclusive, eu comprei por causa de uma amiga, que a gente tá sempre se comunicando, a Tawani. Ela comprou na Shopee e fez um vídeo pra mim, mostrando no meu WhatsApp. E falando, compra, amiga, mostra lá no seu canal. As imagens são tão lindinhas. Aí, ela mandou o link pra mim, né? E eu achei tão bonitinhas, né? Porque ela sabe que eu gosto, que eu tenho, né? O livro da Mônica, porque eu gosto, né? E aí, eu falei, vou comprar. E aproveitei pra comprar outras coisinhas, né? E me deparei com aquelas outras revistinhas ali. E falei, vou comprar pra ver como é. Porque lá no site onde tá vendendo, não mostra como elas são por dentro, né? Então, eu me arrisquei, mas eu comprei só aquelas duas ali. Talvez, essa aqui tem no 500 e um da Mônica, tá? Talvez, quem sabe, pra frente, eu compre mais algumas, se ainda tiver lá. Porque tinha da Barbie, tinha um de cachorro. Tinha mais alguns temas lá, tá? Olha que fofinho. Fazendo da lixeirinha e o porquinho. O treinado, o papai e o noel. Ai, gente. Haja imaginação, né? Não é muito fácil de mostrar, porque as imagens são soltas. Eu me apaixonei por essa daqui, gente. Quando a Taoni mostrou o videozinho dela lá no meu WhatsApp, eu achei essa imagem uma fofura, gente. Com certeza, deve ser a primeira que eu vou colorir. Acredito que sim. Tá? Depois eu vou ver o que que eu faço pra prender essas imagens, pra não deixá-las soltas, né? Vou ver o que eu faço. Eu não sei se colocar o espiral aqui. Tem algumas imagens que eu acho que vai cortar. Eu não queria que cortasse, né? Se a imagem é assim de lado, com certeza o espiral vai ficar ali, né? E acabou, gente. Mas são fofas, né? São bem fofas. E aproveitei e comprei esse giz. Giz de cera da Atriz. Giz, eu gosto de giz fino, não gosto de giz grosso, porque você não consegue alcançar com o giz grosso certos detalhes miúdos, tá? E com esse aqui você consegue. E esse, ele vem embrulhado, não sei se vocês já conhecem, ele vem embrulhado nesse papel, né? Que evita de estar sujando a mão e também ajuda a evitar a quebra, né? Por ser um giz mais fino, é mais fácil você quebrar até mesmo usando o giz. Por ele ter papel, ele vem com o nome da cor. É verde escuro, verde claro, vermelho, amarelo, roxo, preto, marrom. São cores normal, mas vem escrito porque tem o papel, tá? Se não tivesse o papel, não teria como, né? E eu fiz um testezinho aqui rapidinho pra vocês verem, tá? Esses daqui da Atriz. Do teste, né? Nos quadradinhos que eu fiz aqui, o branco tá falhado, não é que tá falhado. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá lá um brilhozinho, o branco. No teste que eu fiz, eu não achei bom, não, gente. Vou confessar a vocês, eles farem ela bastante e deixam mais marcas. Mas também, como eu não usei lápis borracha, não usei blender, não usei nada pra alisar o... Aqui o teste, né? Só fiz só uns quadradinhos pra mostrar as cores. Pode ser que eu colorindo, eu vá gostar, né? Porque um teste assim, a amostra, é muito diferente de quando você usa num colorido, tá? Eu vou usar em algum colorido e mais pra frente eu digo se realmente eu gostei ou não. E esses daqui, ele já tem uma textura bem diferente. Ele faz um pó diferente, que lá faz um pó, assim, grosso. E esse aqui faz um pó fininho, tá? E as cores são tons, assim, tons pastel. Achei essa cor aqui, esse verde, muito lindo. Gostei das cores, tá? Eu acho que até é diferente, que eu tenho uma caixa de 12, que também veio... Numas folhas soltas de... Colorir. Mas eu acho que são diferentes, gente. E... Isso até me surpreendeu, porque ele não deixou, tá vendo? Manchas que nem deixou esse outro aqui. Tá. Então, vou até fazer um testezinho aqui pra vocês, passar aqui no papel. Vou começar com esse que eu acabei de falar. Porque eu achei, realmente, ele... É... Com uma textura, realmente, é bem diferente daquela textura do outro aqui, ó. Tá usando essa cura aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Pra vocês terem uma noção melhor ele de perto, ó. Tá vendo? Ele cobre bem, mas ele solta a pó. Ô, desculpa, gente. Tá vendo? Ele solta a pó. Deixa eu usar esse verde que eu disse que eu achei bonito, ó. Que diferença dele dá aqui... Pra quando você pinta no papel, gente. No papel... Ele fica bem diferente, tá vendo? Fica bem bonito. Vou pegar o outro aqui pra vocês verem agora. Eu fui lá pegar um pincel pra tirar o pó. Que incomoda, né? Eu sei que tem muita gente aí desse lado que, de repente, vai querer soprar. Eu vou tá usando aqui a mesma cor, gente. Se você não passar com muita força, tá vendo? Ele deixa uns grânulos maiores. Tá? O azul é bem diferente, gente. Eu vou também tá usando o verde aqui. Que também é bem diferente. Tá? Tá? É só pra vocês verem que na hora que eu faço aqui o teste aqui, ó. São bem diferente a textura na hora do... Vou testar uma coisa aqui que me ocorreu. Sei que não tem nada a ver, mas... Quem sabe, né? Às vezes surpreende. Nunca se sabe, né? Não. Nem sei se tá saindo água. Tá saindo água. Tá. Mas olha, não aquarela não, gente. É que tem giz que é aquarela. Mas esse aqui vai aquarelar sim, mas com... Como é que é o nome? Não aquarela nada, gente. Não aquarela nadinho. É... Com removedor, com dissolvente eco. Se eu usar o dissolvente eco aqui, aquele removedor, vai sim, vai aquarelar. Ou eles vão, porque é cera. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham... É... Achado interessante aqui as comprinhas que eu fiz. Tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das... Das comprinhas que eu... Eu fiz aí. Tá? Desses achadinhos, porque as revistinhas eu amei, gente. Amei, 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 amei. Tá? E... O teste, né? Que eu fiz aqui. Tá? E... Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus. Comentem o que vocês acharam. Não esqueça o like. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijo no coração de todas vocês. Até a próxima.